Te mandaria um café na rua, derrapei Encontraria um imóvel praia Se não pudesse voar, te traria a rua Cominaria o meu medo de altura e custaria o espaço Nada de ver, eu me perderia a rua Da Inésio querendo, eu encolheria o tempo Eu encolheria até a Regina Lima, cada vez mais Fortaleza, solta a voz! Cada minuto aqui é uma chance De provar o que eu mais quero Cada minuto aqui é uma chance de ser feliz Seja o que eu mais quero Se não pudesse, eu sei o que se Não quero que eu mais o tempo Você estaria, não, 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 sim Não me não valeu, não te espero 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 Não me não valeu, não te espero